Último dia, Maceo Aensis dorme em fila para regularizar o título de eleitor. Quem não resolver as pendências poderá ter o título cancelado. Fábio Araújo. 11 horas e 23 minutos, a nossa equipe veio até a Avenida Fernandes Lima no fórum para poder mostrar a situação de algumas pessoas que vieram na noite que antecede o último dia dado pela justiça para não ter o título cancelado. E a gente observa aqui uma fila que aos poucos vem se formando. Pessoas que vão passar a madrugada dentro agora para esta quarta-feira, onde foi dado o último dia. O amigo veio para não ter o título cancelado, para não pagar a multa ou pelo simples prazer de votar? Eu vim para não pagar a multa e não ter também o prazer de votar. Porque hoje a situação para votar nesse país está totalmente equivocada. Porque os estados hoje e os políticos hoje confiaram... Hoje em dia não está dando muito prazer não enfrentar uma fila dessa. Não, não dá não. Só mais por não ter o título cancelado. O nome do amigo? Jackson. Jackson. E o pessoal vão se aglomerando de toda forma, se quer. A gente vê aqui duas mulheres, né? Ela já está coberta aí, esperando passar a madrugada para poder, na hora da abertura, ser uma das primeiras da fila e regularizar o título. Algumas pessoas não estão muito preocupadas com o valor, até porque é um valor a menos de quatro reais. Só que muitas que pretendem fazer concurso público, enfim, que querem ter o seu título em ordem, alguns que procuram também fazer as suas transferências, vieram atendendo esse recado da justiça. Todo mundo, a grande maioria, deixa para a última hora. Falta de tempo. Correria. Correria, muito trabalho. Mas teve que vir fazer agora na última hora. Você também é de Maceió? Também é de Maceió. Você veio regularizar? Você tem alguma pendência com o seu título? Eu perdi, caiu do bolso, aí eu tive que fazer agora. Como é que vai ser essa madrugada? Encarar essa madrugada para poder regularizar um título para ter o direito de votar e ficar em ordem com a justiça eleitoral? É normal, tem que fazer isso mesmo, né? Sua pendência qual é? A minha tendência é atualizar meu título e transferir, né, aqui para perto de casa. Primeira vez você vai tirar o título? É. O que deixou para a última hora? Fou cancelar. Teve um tempo que a justiça deu e você não recebeu esse comunicado? Não. Tá certo. Tá aqui, ó. Madrugada adentro, várias pessoas que já vão se aglomerando para poder regularizar o título e exercer a sua cidadania perante a justiça eleitoral. E aos poucos trazem aqui, ó, mochilas com água, o outro vai sudando, depois vão conversando. Aquele ali já pegou no sono, já tá todo enrolado, prontinho para logo mais deixar tudo certo aqui no Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro. Sikara Júlio. Obrigado.